Qualidade do sono na menopausa. A gente falou, mas vamos lá. Como a menopausa pode afetar a qualidade do sono e que medidas podem ser tomadas para melhorar. A gente falou muito, belatonina, falou de magnésio. Com magnésio. E o mais importante, qualidade do sono é determinante de longevidade. Por quê? Não só isso. E aí vale a pena a gente focar num detalhe importante. Porque às vezes as pessoas acreditam que qualidade do sono é sinônimo de números de horas dormidas. Ah, André, eu durmo 10 horas por noite. E que hora você começa seu sono? Porque a importância da melatonina no reequilíbrio hormonal não é na quantidade. É no intervalo e qualidade, Bia. Porque olha que coisa interessante. A gente não falou muito disso, mas a melatonina, ela começa a sua produção por volta de 8 a 9 horas da noite, quando o cortisol cai. São hormônios que se contra-regulam. A melatonina, ela só é produzida quando a pineal interpretou que não existe luz externa. A gente tem receptores fotossensíveis aqui na pálpebra que estimulam a retina e mandam o comando para a pineal. Então, é tanto que você consegue dar um cochilo durante o dia, desde que esteja num ambiente totalmente escuro. Você passou um tempo, relaxou a mente e você vai tapeir a pineal. Tapei a pineal. Então, se você começa a ter uma queda de cortisol por volta de 8 a 9 horas e por isso não pode se estressar à noite, eu e a Ana Alexia temos uma máxima lá em casa. Não se briga antes de dormir. Depois das 18, não. Mas em casa, o limite dos problemas é 18 horas. Depois disso não me passa. Não dá. Ela chega lá 19, já passou nosso horário, agora é problema para amanhã. Exatamente. É problema para amanhã. Por quê? Se você faz pico de cortisol noturno, cai sua melatonina. Exatamente. Não, é isso que a gente quer. A gente quer queda de cortisol, pico de melatonina. Mesma coisa, exercício físico. Idealmente, se você não puder, se você puder, não faça exercícios físicos depois das 18 horas. Você vai dar pico de cortisol no organismo e bloqueia a sua qualidade de sono. André, mas eu só tenho esse horário. Me votar que já me. É. Antes de estar do que nunca. Faz nesse horário do que deixar não fazer. Exatamente. E aí vai para as estratégias. Meditação, respiração, enfim, mindfulness. Complementar, né? Vai melhorar. Quando você começa a ter essa queda do cortisol no final do dia e a melatonina começa a ser produzida por volta de 8 às 9 horas, ela tem um pico de produção entre 11 e meia-noite. Sim. Então, idealmente, você deveria estar no sono profundo entre 10 e 11 horas. No sono profundo, no sono REM. Não é naquele soninho superficial. Por quê? É apenas no rapid eye movements, né? Nos olhos, nos movimentos rápidos. Nos movimentos rápidos oculares, no sono REM, que você tem a produção de testosterona, que vai ser produzida na madrugada para ser liberada no seguinte. Do próprio cortisol, para te dar pico de disposição quando você acordar. E do GH, que na infância tem finalidade de crescimento e no adulto função lipolítica, de queimar gordura. Não tem aquela, quem não dorme, engorda. Verdade total. Porque você tem alteração do cortisol, tem queda do GH, que é lido no exame como IGF-1. E engraçado que o IGF-1 é insulin-like growth factor number one. O receptor de insulina é igual ao de IGF-1. Então, se você tem desequilíbrio do GH, você também tem desequilíbrio da insulina. E aí você começa, então, quem não dorme... É um marcador indireto. Exatamente. Quem não dorme bem, não produz esses hormônios. E aí, existe um exame que você dose nos Estados Unidos e faz muito. É o CAR. Cortisol Awakening Response. É o cortisol salivar na hora que acorda. Você tem que ter um pico de cortisol altíssimo ao acordar para justificar que você teve um sono de qualidade. E é o que eu quero dizer com isso. E isso a gente vê muito na prática. Se você vai para uma balada, chegou em casa 3 da manhã, você dorme de 3 da manhã até 3 da tarde, 12 horas de sono, levanta exausto. Esse não é o horário que você produz cortisol, GH e testosterona. Então, a primeira pergunta da minha anamnese é, que horas a senhora deita é para dormir? Qual é a qualidade de sono e qual o grau de disposição quando levanta? São sinais indiretos se ela tem o cortisol... Se está tendo as etapas necessárias para a produção dessas substâncias. Então, não é sobre dormir. É sobre intervalo de sono e qualidade do sono. E qualidade do sono. Você tem que estar na fase REM e você tem que estar... Idealmente, ali por volta de 10h à meia-noite. Então, idealmente, deveria dormir em torno de 9h, 9h30 para as 11h e estar no sono profundo. Exatamente. Esse é o cenário ideal. E um detalhe importante que a ciência já mostra. Antes dos 35 anos de idade, para cada noite que você não dorme nesse intervalo, você precisa de 48 horas para restaurar essa produção hormonal. Depois dos 35, quando nós estamos, você precisa de 72. Eu brinco que eu já estou devendo as duas encarnações de privação do sono. Entendeu? Porque eu durmo muito mal. Porque a gente não tem aquela disposição, né? Isso. Eu durmo bem. Eu durmo pouco e bem. Minha mente é péssima. Eu levanto... Bem, né? Mas sempre feliz, cantando. Eu também. E mesmo quando eu durmo, eu acordo bem. O meu primeiro marido falava assim, você tem uma irritabilidade... Não. É irritante a sua felicidade de manhã. Eu falei, meu amor, você é problemática. Porque isso aqui não vai mudar. Então você troca de mulher, troca de casa, é melhor.